Salve, salve tropa! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Vieira e no vídeo de hoje teremos aqui um vídeo de uma ideia que eu tive aqui, certo? Pra gente discutir aqui com vocês, beleza? Então sem mais inolação, vamos lá pro vídeo! Querido Deus e Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor, entramos na Tua presença nesse dia para Te agradecer, ó Pai. Ô Santo Santo, muito obrigado Senhor por mais um dia de oportunidade de agradecer. Pela Tua unção, pelo Teu poder, pela Tua graça na minha vida Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ô Senhor Jesus, muito obrigado por essa natureza linda, obrigado pelos animais que criaste Senhor, obrigado pela chuva, por renovar as fontes de água, obrigado pela vegetação, pelo milho, pelo capim, pelas árvores, plantas, frutas e frutos e flores Senhor, que a brilhantam e enfeitam a Sua natureza Senhor. Ô Senhor Jesus, a Tua natureza é linda, ô quão bela é a Tua obra Senhor. Ô Santo Santo, Pai amado e Deus querido, eu oro hoje pela saúde de toda a população do mundo Senhor, eu oro para o Senhor mandar o anjo de cura para quem estiver hospitalizado, até quem estiver em casa com alguma enfermidade, com alguma doença Senhor Jesus, cura-os, manda o Teu anjo de cura, manda a Tua unção, o Teu poder e a Tua graça em cima de todos eles. Pelo Santo Nome de Jesus, muito obrigado Senhor, eu só tenho a Te agradecer hoje, amanhã e para sempre, pelo Santo Nome de Jesus, amém e graças a Deus. Obrigado Pai, obrigado Jesus e obrigado maravilhoso Espírito Santo de Deus, amém. Obrigado a todos que acompanharam aí a oração e fiquem agora com o vídeo. Nossa ideia é o seguinte, como eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu gravei agora basicamente, entendeu, que a gente estava com esse projeto de estar diminuindo a quantidade de tropas, vou ficar só com três éguas, vou vender o resto dos animais, entendeu, como a gente estava com essa conversa, entendeu, eu resolvi estar, eu pensei na verdade, entendeu, já tem uns dias que eu venho pensando, inclusive preparei vídeos dessa questão para poder mostrar aqui para vocês agora, e a questão é a seguinte, como eu vou ficar com três éguas, entendeu, e eu estou prezando por reproduzir elas para vender as crias e ganhar dinheiro, entendeu, para poder gastar com esses animais mesmo, com despesa minha e tal, entendeu, o meu pensamento está sendo o seguinte, vocês vão ver aí ao longo do vídeo, entendeu, dois animais, aqui são dois jumentos, certo, um jumento escuro, e creio eu que se fosse registrado, seria registrado como castanho, entendeu, não sei se tem essa pelagem do jumento, pega, mas enfim, está aí ele, certo, que é um jumento do vizinho lá da fazenda de Minangói, entendeu, na verdade são dois jumentos que ele tem lá, entendeu, que tem a possibilidade da gente estar utilizando para reproduzir nossas éguas, entendeu, que ambos cruzam éguas e tal, entendeu, dá para a gente fazer essa reprodução, tem esse escuro e tem esse outro que está mostrando aí, que é um jumento também muito bom, entendeu, esse é da pelagem pelo de rato, conhecido como pelo de rato, ele, e que são ambos os animais de excelente qualidade, vou estar mostrando aí ao longo do vídeo possíveis crias deles, entendeu, claro, eu não perguntei para saber a cria de qual jumento, entendeu, tem esses dois jumentos e esse muari lá, que eles cruzam éguas, entendeu, e estão lá disponíveis para a gente estar utilizando, entendeu, e minha ideia é o seguinte, eu vou ficar com três éguas, certo, para eu conseguir ficar com essas três éguas, elas têm que de alguma maneira dar uma renda para mim, para poder mantê-las, entendeu, uma ração que precisar, um medicamento, casqueamento, enfim, toda essa questão, entendeu, então, nossa ideia é fazer o máximo para elas produzirem animais com valor agregado maior, entendeu, para isso, a gente utilizar ao mesmo tempo que seria para produzir equinos, a gente produz imuários, a gente produz imuários, que querendo ou não, como elas são extremamente machadoras, ambas, né, de macho picada, o trio de animais que eu tenho são os três de macho picada, entendeu, então aí querendo ou não, fica mais fácil, por conta desses dois jumentos já serem de macho picado também, a gente está produzindo mulas e burros de patrão, entendeu, que tem um valor agregado muito grande, e querendo ou não, a gente vai usar ao mesmo tempo que seria para produzir equinos, vamos produzir muários, entendeu, com um valor agregado até maior do que se fosse produzir equinos, entendeu, querendo ou não, é um esquema que a gente consegue fazer essa questão certinha e ganhar um valor a mais, entendeu, para poder ser mais dinheiro para a gente utilizar nas despesas dessas três éguas, como eu falei, com ração, casqueamento que for necessário, medicamento, algum tratamento, enfim, o que tiver necessidade, a gente vai estar utilizando desses valores para isso, entendeu, então eu queria saber a opinião de vocês quanto a esse projeto, entendeu, eu sei que é uma ideia repentina, porque eu nunca tive muita vontade, né, de ter muá e tal, nunca gostei muito de ter muá, entendeu, na verdade eu sou um apaixonado pelos equinos mesmo, cavalo e égua, entendeu, mas, como a gente está com esse novo segmento, com esse novo projeto para a nossa tropa, entendeu, eu resolvi estar fazendo essa questão para ver se a gente consegue um êxito maior na criação, conseguir tirar a despesa das três éguas com as próprias crias delas, entendeu, então, no caso, como a gente tem três éguas, seriam duas éguas com, para parir muá e uma égua para parir equino, que no caso, a minha ideia é, pelo menos esse primeiro ano, a gente pegar as duas éguas de pelagem pampa, que a gente vai ficar, que no caso seria atriz e vitória, entendeu, essas duas, e a égua de pelagem sólida, que seria promessa, a gente utilizar com equino, entendeu, eu tenho também a ideia de um cavalo, mas eu não vou falar nada por enquanto, porque a gente ainda vai decidir o equino que a gente vai utilizar nela, entendeu, o garanhão, no caso, que a gente vai utilizar nela, beleza, mas o vídeo é basicamente esse, deixa aí nos comentários aí o que é que vocês acham, se dá certo, se tem chance de dar certo, se vocês gostaram do, do, dos anos mais que eu mostrei aí, mostrei também o foco das éguas, entendeu, para a gente ir organizando certinho, beleza, então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, obrigado a todos pelo apoio, fiquem com Deus, um forte abraço, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho